Esse ano, Papai Noel não esqueceu de mim Trouxe Deca, Trembolona, Três caixas de Hemogenin Até dei o GH em uma caixa do Sedex Pra turbinar a veia, pedi um de latex Pro Natal ficar melhor, ele trouxe Boldenona Eu vou ficar gigante, maior do que Léo Estonda Faz a conta, nada consta, é tudo patrocinado Leucina, isoleucina, balina, aminoácido Bujão de enantato, um pote de creatina E na coquiteleira, mas pura proteína Insulina, efedrino, uma sacola de seringa